Uh, 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 uh Huh, 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 huh Isso é Pet Bob, eu examinue gabeirinha Put, put, pu, 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 pu Pujo eu posso tá sofrendo, chorando com depressão Mas eu vou superar e pra você eu não volto não Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Pode me ligar, até vim atrás Você que vacilou, não te quero mais Pode me ligar, até vim atrás Você que vacilou, não te quero mais Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Eu caixei! E aí DJ, o Zama tá pica, globo, hein cachorro? Hoje eu posso tá sofrendo, chorando com depressão Mas eu vou superar e pra você eu não volto não Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Pode me ligar, até vim atrás Você que vacilou, não te quero mais Pode me ligar, até vim atrás Você que vacilou, não te quero mais Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Já superei, eu tô de volta Você que luta e corre atrás, mas não tem volta Eu caixei! E aí DJ, o Zama tá pica, globo, hein cachorro?